É aceita o processo da banda pública, da tarefa do Parlamento e do Governo, e o Governo não. Por isso, todo o Governo afirma o Memorandum de Sandro e Bessacchi sobre o Governo de Holanda, o Governo Insular de Boneiro, o Governo de Corçó e o Governo de Aruba, e no caso de que não tenha um processo andando para isso. Para fazer ferro e que não pôr bem, A primeira coisa é uma discussão que sobre detalhes sobre o ideal, e a nossa fracção está seguramente luchando para bem em São Nicolás. Não se compreende também que não tem espaço, e também se o terreno se trata de refineria. A refineria tem muito terreno que o Lago Nostro é franco e não se pode usar. Então, o que eu compreendi está, eu posso dizer, se vai dar uma refineria, o processo novo não vai dar uma beca e ter um governo, e o governo vai redestinar e ter um, então, o que está essencial para operar uma refineria, para guardar uma refineria, mas o que não está essencial para guardar uma beca para o povo. Então, eu tenho parte nem a compreender que tem parte sumamente boa para o povo usar para chegar em São Nicolás, porque isso vai expar o tempo também. Então, não há uma calculação, porque se não está bem a boca faz férias, para ir na praia, na rua de praia, também custava adicionalmente um dia cinco por vinte minutos. Então, se aqui não, de ponto a mais cerca de São Nicolás para o Corçó, está duas horas, de cinco por vinte minutos, alargar o tempo inecessariamente. Então, eu quero também fazer um empurro para o povo de São Nicolás para o seu desenvolvimento, seguramente, e é um bom menino para o seu desenvolvimento de São Nicolás. E, mas, eventualmente, isso vai vir. Então, eu quero, agora, nós vamos nos concentrar aqui, esse projeto em sua totalidade, para realizar o processo para ter um processo rápido. Então, eu espero vir em São Nicolás. Eu quero detalhes, agora, com esse grupo de estúdio que agora contratamos para a FDA, que não está, isso é um melhor chamar para o seu desenvolvimento. Esse é um detalhe que vai sair fora do âmbito do Parlamento. Nós, o que nós fazemos, nós vamos encorajar para o governo, realizar o processo de recambio de lei, processo de manejo, etc. E detalhes na onda, o que, o que, o que, etc., esse é que está fora do âmbito do Parlamento, e esse está dentro do âmbito de operação. Isso Acredito 9 10 8 10